Quem fez fez tá pesado, né? Ele mesmo é o mais bravo Só pra igreirão de diamante, ó Ela é princesa da favela E eu sou meliante Viaja numa loca Que encanta o brega Ela é princesa da favela Eu sou meliante Viaja numa loca Que curte o brega funk Hoje eu vou fuder com teu grelindo em diamante Hoje eu vou fuder Hoje eu vou fuder com teu grelindo em diamante Hoje eu vou fuder, vou fuder, vou fuder Vê, 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 vê Vida, escama minha fera Vai, toma Boa, bucinho dela, não tem o sonho gigante Eu vim chupando o talento Meu grelinho de diamante, vai, vai Meu grelinho de diamante, vai, vai Meu grelinho de diamante, vai Ele mesmo, hein Vai, meu grelinho de diamante, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Me torno dos paredão Essa aí vai tocar valendo, viu Ela é princesa da favela E eu sou Melianche Viaja numa loca Que encanta o brega Ela é princesa da favela Eu sou Melianche Viaja numa loca Que curte o brega funk Hoje eu vou fuder com teu grelinho de diamante Hoje eu vou fuder Hoje eu vou fuder com teu grelinho de diamante Hoje eu vou fuder Vou fuder Vou fuder Eita Esclama minha fera Vai Toma Flavinho um pancadão Meu grelinho de diamante Ele mesmo hein Meu grelinho de diamante Vai Meu grelinho de diamante Meu grelinho de diamante Essa aí vai tocar valendo Meu parceiro transbarra Beleza e marcaria Daquele tamanho Parece 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 Parece